Olá pessoal, aqui é a Luana do Market Minds e hoje eu tenho mais um convidado especial para o nosso quadro Book Aberto. Estou aqui com o Danilo Zanini. Para quem te acompanha nas redes sociais sabe que você é um cara que acorda todos os dias cedo, que você tem uma rotina de fazer exercício matinal, de cuidar da alimentação. Conta para a gente aí o quão importante, como é que é essa rotina na sua vida? Olha, na realidade tudo que eu faço hoje na minha vida é por causa do mercado financeiro. Eu acho que o mercado financeiro é só apenas uma porta de entrada para você saber quem você realmente é como pessoa. Porque as pessoas querem ganhar dinheiro, isso é fato. Quer ganhar dinheiro com trading, quer ganhar dinheiro fazendo swing trade, mas as poucas pessoas são de fato dispostas a pagarem o preço. Eu estou há 10 anos nesse mercado e muitas coisas me motivaram, principalmente os meus valores. Eu acredito muito que as pessoas podem conquistar a liberdade financeira. Eu não estou falando de conquistar o seu primeiro milhão. Para mim, liberdade financeira não é você ter um monte de número na sua carteira. Eu acho que não é isso. Liberdade financeira é você fazer o que você tem interesse de fazer, você pedir demissão de um trabalho e ter um capital que vai fazer você sobreviver. Você podendo fazer aquilo que você gosta, aquilo que você acredita. Exatamente. Você tem que pensar, agora eu tenho que fazer meu dinheiro. Então assim, o que me motivou de toda essa rotina? Eu acredito no investimento. Eu sou uma pessoa que não é à toa que eu faço tudo. Eu prego o que eu vivo. Então assim, eu não sou aquela pessoa que vai ficar te vendendo um sonho. O mercado financeiro mudou a minha vida. O mercado financeiro fez com que eu pudesse hoje cuidar da minha mãe, dar uma vida para minha mãe, sustentar meu pai, ter o meu irmão trabalhando comigo. Então o mercado financeiro transformou a minha vida. Então assim, ele transformou em muita dedicação, em muita garra. E o que acontece? Qual é o meu principal propósito hoje? Eu quero chegar ao máximo de pessoas que eu puder. Minha meta é para esse ano de 2019 é ter um milhão de seguidores nas minhas redes sociais. Gente, vamos lá. Quem não sai do Danil ainda, sigam o Danil. Vamos ajudar ele a bater a meta. Por que eu quero ter um milhão? Não para falar que eu tenho seguidores, porque eu quero transformar a vida de pessoas. E as pessoas só vão ter a vida transformada se elas quiserem, se elas fizerem algo na vida delas que vão proporcionar mudança. Então assim, hoje eu acredito que todo mundo, eu, você, a sua irmã, os nossos amigos, qualquer um, independente da realidade financeira de qualquer um. Danilo, eu estou f*** financeiramente, eu não tenho... Cara, com todo respeito, vamos estruturar, vamos organizar, vamos eliminar, mas ele é um processo que não vai ser hoje que vai mudar a sua vida, não vai ser amanhã que vai mudar a sua vida. Então assim, eu fui uma pessoa que eu fumava, eu gosto de tomar uma cerveja, eu sempre tive hábitos que a maioria das pessoas tem, que são hábitos que não são saudáveis. Então o que eu comecei a entender? Se eu estou pregando que as pessoas podem ser ricas, ricas que elas podem conquistar independência financeira, por que eu não uso a minha vida como um instrumento para essas pessoas, para mostrar que aquilo que está sendo transformado na minha vida, pode mudar a vida delas? Então hoje eu uso o meu corpo, a minha vida, para poder fazer experimentos, para mostrar para as pessoas que se eu mudei a minha vida, tendo uma alimentação saudável, tendo uma rotina de estudo, tendo uma rotina diferente do que as outras pessoas têm, eu vou alcançar o sucesso. Então eu coloquei na minha vida um propósito que eu quero fazer, não fiz ainda, mas é o propósito de... Eu estou treinando para fazer um Ironman. O que é um Ironman? Para quem não sabe, é você... É praticamente a junção de três atividades físicas, três atividades físicas que mais a gente exige do corpo do ser humano. Para você ter uma ideia, você começa nadando 3,8 quilômetros, nada em alto mar, arredondando 4 quilômetros, depois de 4 quilômetros você vai lá e pedala mais 180 quilômetros, e termina 180 quilômetros e você corre uma maratona de 42. Então assim, qual que é o meu foco? O meu foco é fazer o Ironman, mas o que eu preciso mudar na minha vida para chegar lá? Então assim, eu sou uma pessoa que... Meu, eu trabalho aqui, eu moro a meio quarteirão do meu trabalho, eu poderia muito bem acordar 8 e 20 da manhã, ou melhor, eu poderia fazer a transmissão da minha casa. Mas eu me forço a acordar todos os dias, 5 horas da manhã, para quê? Para eu ter uma vida saudável, para eu ter uma rotina de atividade física, para eu poder cobrar de mim. É chato pra caceta acordar de manhã. Ainda mais quando tem chuva. Viu, gente? Ele não faz isso sorrindo, mas ele faz porque ele acredita que isso vai trazer um benefício lá no futuro, que é através dessas ações que ele vai atingir o objetivo final deles. Exatamente. Então assim, pessoas de sucesso, não é simplesmente ler um livro, ah, e hoje eu sou um cara que acorda cedo. Não, meu irmão, eu não tenho que mostrar para os outros, eu tenho que mostrar para mim que eu sou capaz de mudar. Então hoje eu incluí, pela manhã eu acordo 5, eu tenho umas rotinas, eu acordo cedo, eu vou treinar, segunda, quarta e sexta eu treino, quando eu não treino eu estou lendo um livro pela manhã, mas eu acordo, treino, eu venho para o escritório, os meus... Eu trabalho com... Eu comecei a trabalhar muito com produtividade. Então assim, para mim, 11 e meia da manhã, o meu dia tem que acabar. Eu não posso ter mais obrigação depois das 11 e meia da manhã. Ou seja, eu acordo muito cedo, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, é auto-foco, esquece tudo que está em volta. Acabou 11 e meia da manhã, eu vou ver se eu vou fazer uma reunião, se eu quiser ficar sem fazer nada, eu vou ficar sem fazer nada, mas eu tenho que fazer tudo até... Eu acredito que deve ser muito difícil. Nossa, essa é louca. Essa história deve ficar sem fazer nada. Na cabeça... Aí que é legal, porque a tua cabeça ela abre para você criar outras coisas, para você fazer outras coisas. Claro, a gente precisa também desse tempo, às vezes, de desfoco, para a gente justamente liberar a nossa parte criativa do cérebro, que na psicologia já disse que não trabalham as duas ao mesmo tempo. Então às vezes a gente precisa desse período de desfoco para a gente ter aqueles insights criativos, aquelas ideias de coisas diferentes para fazer. Danilo, assim, se você fosse avaliar, o que pesa mais para o resultado do trader? A técnica ou o psicológico? Eu acho que... Com todo respeito, a técnica é a coisa mais fácil que tem no mercado. Hoje você vai em qualquer YouTube, digita técnica para fazer day trade. Qualquer vídeo você vai ver e aprender a técnica. É por isso que hoje eu aplico... O que eu dou muita importância no seu trabalho é principalmente a sua parte psicológica, a tua parte mental. É por isso que hoje eu autoteio essa rotina na minha vida, porque não é legal acordar de manhã, mas depois que você acostuma, você sente falta se você não acordar. É igual... Por que eu faço isso? É igual o estoque. Você fala para uma galera assim... Primeiro, as pessoas acham que o mercado financeiro é ganhar. Não é. Ganhar e perder é a mesma coisa. As pessoas acham que... Acontece. Acontece. As pessoas não podem achar que... Ai, eu perdi dinheiro, santo Deus, eu tenho que parar, eu tenho que voltar... Meu irmão, você não tem que voltar a estudar. Você já estudou. Você tem que praticar. Eu falo todos os dias na minha sala. A disciplina você não aprende. A disciplina você pratica. É por isso que todos os dias eu pratico acordar cedo, ler antes de ir dormir, fazer meditação. Porque assim, se eu não praticar a disciplina na minha vida, como que eu vou ser exemplo para as pessoas que me acompanham? Então assim, eu não estou fazendo isso para mim. Eu estou fazendo isso para mim para mostrar que eu tenho que ter essa disciplina. E ter minha disciplina, você tem um monte de pessoas te acompanhando. Então assim, é legal porque você acaba transformando a vida de outras pessoas. Porque assim, pô, é gostoso você comer um hambúrguer, tomar cerveja e ficar na frente da televisão. Lógico que é gostoso. É maravilhoso. A gente também não pode ser hipócrita, né? A gente sabe, mas a gente também tem que ter a consciência do quão prejudicial, benéfico, cada ação que a gente faz vai ter na influência do objetivo que a gente quer chegar. Exatamente. Aquela questão, eu vou abrir mão disso, mas eu estou abrindo mão disso em prol de algo maior, que é algo que eu acredito, que é algo que eu realmente quero. É por isso que eu vejo que muitos traders, não é que não ganham dinheiro porque não sabem, porque eles não têm um objetivo na frente deles. Ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar, com todo respeito. Corretora de valores quer ganhar, plataforma que tem, as plataformas querem ganhar, quem tem treinamento para poder vender quer ganhar dinheiro, o trader quer ganhar o empreendedor, assim, é um mercado, isso aqui é um sistema que foi criado no mercado que gera dinheiro. Então tem as pessoas que estão em volta que querem ganhar grana. mas assim, você realmente quer comprar, o que ganhar? O que você está comprometido para ganhar teu dinheiro? Ah, eu quero ganhar por ganhar. Ganhar por ganhar, todo mundo quer. O quanto você quer ganhar, o que você precisa fazer, quanto tempo você vai abrir mão de algumas coisas para você ganhar dinheiro. Então é isso que as pessoas não sabem, elas estão perdidas. Então assim, ah, eu quero ganhar dinheiro, beleza. E principalmente o que você quer fazer com o dinheiro. Porque eu sempre digo que o dinheiro é só um meio, mas qual que é a finalidade? Exato. Se você não entende a finalidade, vai chegar uma hora que pesa. Exatamente. Exato, é por isso que assim, ganhei, beleza. Você é um trader que ganha 10 mil reais por mês e gasta 10, com todo respeito, cara. Está errado. Não, qual que é o futuro, né? Está errado. Você vai ser uma pessoa responsável pelo computador, ser responsável por ficar olhando o gráfico para o resto da tua vida, mas o que você faz? Então ser trader é muito mais do que olhar um gráfico. Ser trader é você se conhecer, é você saber como a sua cabeça funciona e principalmente é você ter uma, não é educação, é ter um equilíbrio financeiro. Porque eu fico muito chateado, porque é muito fácil hoje as pessoas quererem entrar na Bolsa de Valores. Hoje você opera mini contratos com 15, 20 reais, você opera alavancado 40 vezes, é muito fácil você fazer day trade. Mas as pessoas entram e dizem, ah, eu tenho 500 reais. Danilo, é difícil você transformar 500 reais em um milhão. A probabilidade é muito pequena, mas é rápido você perder. Então assim, uma das coisas que as pessoas faltam é uma orientação financeira. Cuida do teu dinheiro, tenha um equilíbrio primeiro. Você conversa com a sua esposa na sua casa sobre grana. Se você tem uma dívida, você já parou para tentar entender como que você faz para pagar aquela tua dívida? Se você não se relaciona com o dinheiro na sua casa, você pode ter certeza, meu amigo, o mercado financeiro vai pegar mais o teu dinheiro ainda. Então aqui não tem bobo. Não tem, então assim... É uma questão de você principalmente entender a sua relação com o dinheiro e trabalhar isso. que se você não tiver isso bem resolvido, se você vir para o mercado só com aquela ganância de eu preciso ganhar dinheiro, a chance de você perder é muito mais alta do que a gente quer ganhar. Exato. Então assim, é uma junção de várias coisas. Para mim, a parte emocional, a parte mental é a mais importante. Se a gente fosse botar em percentual, quanto que a gente podia dividir aí? 95% para o emocional, para o psicológico e 5% para a técnica. Sabe por quê? Eu deixo até o desafio. Quer ser trader? Se você aprendeu, quer aprender a tomar stop? Acorda todos os dias, 5 horas da manhã durante o mês. É difícil. Porque vai ser difícil você apertar um botão, a hora que você já vai perdendo dinheiro. Você vai ser um cara responsável. Eu vou assumir esse meu prejuízo? Não. Eu vou fazer um preço médio. Vai que volta. Ah, mas vai voltar. Vai voltar. Deve cair só mais um pouquinho e daí vai voltar. Ou se não se comprometa a... Pô, meu, muda um hábito. Eu acho que a coisa mais difícil é você se controlar. É mais difícil é você cuidar de você. Se eu não cuido de você, se eu não cuido de mim, o que vai cuidar de mim? Então o problema não é a técnica. Eu posso... É isso que é legal no mercado financeiro. Você coloca um gráfico. Pode pegar duas pessoas que entendem do mercado financeiro, têm muito conhecimento. Você pode pegar um gráfico, o mesmo gráfico. Vão ter interpretações diferentes. Completamente diferentes. Às vezes duas... Você vivenciou muito isso. Às vezes de ter pessoas ali próximas, sentadas uma ou outra, e elas estão olhando o mesmo ativo praticamente com a mesma estratégia e elas operam, têm resultados completamente diferentes no final do dia. Não é mesmo? Exatamente. Então assim, a parte emocional, eu vou falar 95%. Eu acho que é a principal forma. Porque as pessoas, elas querem aprender. Elas não querem praticar. Com certeza. É, não é, ah, aprendi... Meu, é simples. Ah, coloca o stop é tanto, redução parcial, alvo é tanto. Beleza. É bonito na teoria. Vem pra prática. É bonito você ser um empregado. É bonito você ir lá e criticar teu chefe. Ah, meu chefe é um belo do pi... Que não sei das coisas, é fácil você reclamar, mas o dinheiro todo mês, seu dinheiro tá na conta. Então agora pede demissão e abra uma empresa. Vai lá abrir uma empresa, vê se vai ser tudo isso. É fácil criticar. É fácil apontar o erro dos outros. É muito difícil as pessoas se conhecerem. olharem no espelho e realmente falarem assim, o problema é meu. Não é do computador, não é da corretora, não é do nada. É meu problema. E quando a gente tá falando do trader, ele é um empresário. Exato. Ele é a pessoa que tem que gerir tudo ali. Exatamente. Então ele precisa se conhecer muito bem, porque eu costumo dizer que o mercado, ele mostra os nossos maiores defeitos e as nossas maiores qualidades. Só que geralmente com uma dor financeira muito alta. Com certeza. Porque assim, aqui o que você vai pagar? É pelo dinheiro. O dinheiro. Ou você ganha dinheiro ou você paga dinheiro. que o ponto não tem nem o termo. Eu costumo falar muito, o mercado financeiro você não tá vindo pra fazer amigo. Você tá vindo pra fazer dinheiro. Se você quer dinheiro, você vai ter. Mas trata isso como profissionalismo. Profissionalismo.